Então, primeiro, agradecer a organização do evento. Um evento desse tamanho não é muito fácil de organizar, mas agradeço a oportunidade também. A minha pesquisa de doutorado é sobre critérios para uma memória acurada. E eu vou apresentar o debate, como acontece hoje, na filosofia da memória. E depois eu vou apresentar também os critérios metateoréticos, quais são os comprometimentos teoréticos que cada proposta tem. E eu vou tentar argumentar que a gente deveria adotar um critério a mais, um comprometimento teorético a mais do que tem sido adotado a tentar. Então, o problema é que critérios podem ser aplicados para se considerar uma memória episódica como acurada numa abordagem naturalista. Memória episódica é aquele tipo de memória em que você meio que reconstrói o que você está lembrando. Você tem uma construção quase visual ou quase perceptiva do que você está lembrando, que se difere normalmente da memória semântica, que é aquela memória para fatos. Tipo, lembrar a tabuada, ou lembrar a data da independência do Brasil, essas coisas assim. Então, a memória episódica é essa memória mais quase perceptual, digamos assim. Alguns chamam de memória sensorial, perceptiva, enfim. Como que ela pode ser acurada tendo, do ponto de vista, uma abordagem naturalista? Então, eu vou introduzir quais são as propostas atuais, quais são os comprometimentos teóricos que eles têm, e eu vou argumentar que um comprometimento teórico que a gente deveria ter é considerar o papel da metacognição ao tratar da acurácia da memória. Então, a primeira proposta que se tem recentemente na filosofia da memória atual, contemporânea, que se tem para a memória acurada é que a memória é acurada, sim, somente se ela representa o evento passado, que é chamado de condição de verdade, e se ela representa adequadamente a experiência passada, que é chamada condição de autenticidade. Vou dar um exemplo para diferenciar os dois aqui para ficar mais claro. Digamos que eu seja um professor e todo dia, toda semana, digamos, eu dou aula numa sala, e aí eu entro hoje na sala, dia 18 de julho, eu entro na sala e todos os dias, todas as aulas, eu sempre vejo a Joana, que é uma aluna ali na frente da sala de aula. Digamos que hoje eu entre na sala de aula e eu não vejo a Joana, eu até formo uma dúvida na minha cabeça, será que a Joana não veio hoje? Mas acontece que, apesar de eu não ter visto a Joana, a Joana estava lá, sei lá, com a cabeça abaixada, alguma coisa assim, eu não conseguia vê-la, mas ela estava lá. Então, digamos que quando eu, uma semana, duas, três semanas depois, eu me lembro dessa aula que eu estava dando, e digamos que na minha memória apareça lá a Joana, eu revejo a Joana ali na minha memória. Nesse caso, a memória está representando adequadamente o evento passado, porque a Joana estava lá. Então, no evento, ensina a coisa que estava no mundo, ela estava lá. Mas ela não está representando adequadamente a minha experiência passada, porque eu não vi a Joana, na minha experiência perceptiva, a Joana não estava. Então, ela quebra a condição de autenticidade. O problema do autenticismo é que tem vários, inúmeros problemas do autenticismo, mas ele só vai considerar como memórias para eventos que, de fato, aconteceram. Para eles, por exemplo, memória de sonhos ou memória de alucinações não são memórias. Essa é uma outra coisa que eu não sei exatamente o que são. mas não são memórias. Então, nesse sentido, a proposta autenticista é muito demandante. Além do mais, você tem outros casos de memória, como, por exemplo, a memória de observador, que é aquela memória que você lembra da situação, mas como se fosse uma terceira pessoa. Então, você se vê na memória, digamos assim, que é uma memória bastante recorrente nas pessoas, especialmente em alguns tipos de casos, de experiências, Então, por exemplo, experiências traumáticas, normalmente elas são lembradas em terceira pessoa. E, assim, os autenticistas vão argumentar de que é possível você ter uma experiência de terceira pessoa, mas eu vou considerar aqui na fala de hoje que não é possível ter uma experiência de terceira pessoa e, portanto, nesses casos, a memória não representa... Em nenhum caso de memória de observador, a memória seria uma memória curada, seria automaticamente inacurada simplesmente por ter uma perspectiva diferente do evento. Então, nesse caso, o autenticismo é uma proposta muito demandante, muito exigente, do ponto de vista naturalista, porque a memória, como ela funciona, ela é especialmente construtivista, então é muito provável que a gente não represente adequadamente a experiência passada. E, por isso, alguns filósofos da memória propuseram o aletismo, que é a ideia de que a memória é curada se somente se ela representa apenas o evento passado, adequadamente apenas o evento passado, que é a condição de verdade. Então, nesse caso, mesmo que eu não tenha visto a Joana lá na aula, se ela estava lá e na minha memória eu revejo a Joana, digamos assim, então a minha memória é uma memória curada. O argumento para o aletismo é um argumento basicamente negativo, ele vai argumentar contra o autenticismo e aí vai dizer ah, eu tenho essa proposta aqui que não sofre os problemas que o autenticismo sofre, porque o autenticismo é muito exigente diante do que a gente conhece sobre como a memória funciona. Só que o aletismo ele também mantém a condição de verdade e também só aceita memórias de eventos reais. Então, por exemplo, memórias de alucinações, memórias de ilusões, por exemplo, seriam consideradas memórias inacuradas. Então, ele também acaba sendo um pouco exigente demais diante do que a gente conhece sobre como a memória funciona. E aí foi proposto, então, o pisticismo que vai dizer que a memória é acurada principalmente se ela representa adequadamente o objeto intencional da experiência passada, que é chamado de condição de fidelidade. Pistis em grego é fé ou fidelidade, as duas traduções estão corretas, mas nesse caso aqui a fidelidade representa adequadamente o objeto intencional da experiência passada. Então, se eu estou me lembrando de uma experiência perceptual verídica, o que eu estou me lembrando é do evento que eu experienciei. Se eu estou me lembrando de um sonho, o que eu estou me lembrando é do evento sonhado, digamos assim. Então, para os pisticistas, não sei se essa palavra existe, para os pisticistas, o objeto intencional sempre vai ser um evento, mas ele vai ser um evento que depende, que tem que ter passado pela experiência passada. E aí você pega as vantagens e as intuições que a gente tem sobre o autenticismo, desconsidera as desvantagens dele e pega as vantagens do aletismo e desconsidera as desvantagens dele. E aí você junta tudo no pisticismo. Então, atualmente, provavelmente a melhor proposta é o pisticismo. Mas, quando você vai olhar os comprometimentos teóricos de cada um deles, o autenticismo é basicamente baseado simplesmente em intuições do que a gente acha, de como a memória é. E segundo, numa análise linguística mal feita, totalmente dependente de alguns casos específicos da língua inglesa, o que, para mim, é um argumento que não vale muita coisa. Enfim, o mundo não funciona como a língua inglesa espera ou diz que ela funciona. Não necessariamente, pelo menos. E o aletismo, ele já vai se basear em coisas mais interessantes. Então, ele vai ter duas premissas explícitas. E essas premissas explícitas são baseadas na seguinte ideia. A memória episódica é um sistema cognitivo que sofreu com a evolução, então, foi adaptado para fazer uma determinada coisa. E, então, provavelmente, a gente está falando de um sistema que normalmente vai ser bem-sucedido. Então, se a gente está considerando que o sistema é normalmente bem-sucedido e que a gente considera como critério de sucesso para a memória, ela será curada, então, a gente tem que considerar que a maioria das nossas memórias tem que ser curada, senão não faz sentido esses sistemas terem sido selecionados pela evolução. Então, por isso que eles vão trazer um monte de dados empíricos sobre como a memória é, que tipos de outputs a memória provoca e vão tentar ver se isso se encaixa de acordo com os critérios de ela ser curada ou não. a fidelidade se baseia nas mesmas premissas explícitas, mas ela vai considerar mais dados empíricos, que são as memórias de sonhos e também relatos de memória. Ok, a minha proposta, então, é que, além dessas duas premissas explícitas, ou dessa premissa que se baseia na evolução, a gente considere a metacognição e o papel da metacognição na memória. metacognição é um processo de avaliação e controle de outros processos cognitivos, então, é um metaprocesso cognitivo, por isso metacognição. No caso da memória, tais processos estão associados às sensações de memória, então, quando vem uma representação na sua mente, você tem essa sensação de que aquilo aconteceu no passado, de tal, tal, tal e tal, enfim, esses processos estão associados, são resultado de processos metacognitivos associados à memória. O que eu vou tentar argumentar rapidamente no pouco tempo que me resta é que a metacognição e a memória pertencem ao mesmo tipo natural, que eu vou chamar de memória episódica aqui, e que, portanto, se a gente está falando de acurácia da memória episódica, a gente tem que falar do produto dessas duas coisas juntas e não de uma coisa separada. De acordo com a proposta do agrupamento homeostático de propriedades, eu não tenho ideia se é essa tradução oficial, mas é HPC view em inglês, um tipo natural é definido pelo agrupamento de propriedades que tendem a co-ocorrer sistematicamente. Esse agrupamento tem que ser sustentado, tem que ser, tem que emergir por causa, através de relações causais estáveis. E há razões para acreditar que metacognição e processos mnemônicos pertencem a um tipo natural. Primeiro, porque eles tendem a co-ocorrer, a maioria das vezes que você se lembra de algo, você tem essas sensações de que você está lembrando, que são resultados dos processos metacognitivos. Então, normalmente, quando você se lembra, você tem a sensação de que você está lembrando. Segundo, elas tendem a falhar juntos. Então, casos de demência muito grave, como casos de síndrome de Kostakov, que é uma demência causada pelo excesso de álcool, ou casos de estágios avançados de Alzheimer, são casos em que não só a pessoa vai perder muita memória, mas também ela vai perder a capacidade de distinguir o que é memória do que não é memória. E ambos têm relações causais estáveis, então, enfim, vou pular essa parte. Além disso, as mesmas áreas cerebrais associadas com memória são associadas com processos metacognitivos da memória, mesmo nos raros casos em que eles se dissociam, então, às vezes, você tem uma sensação de memória que não está associada com uma memória per se, ainda nesses casos, as áreas cerebrais que estão produzindo essa sensação de memória são as áreas cerebrais associadas à produção da memória também. Então, nesse caso, se minha hipótese estiver correta, a gente tem o seguinte tipo natural, que é a memória episódica. A memória episódica é formada por processos mnemônicos, como eu estou chamando, e por processos metacognitivos. Esses dois processos interagem entre si e eles juntos formam um output, algum tipo de resultado, e esse resultado é acurado ou não. Então, ao falar de memória episódica e da acuraça de memória episódica, o meu argumento é que a gente tem que considerar também o conteúdo e os processos metacognitivos. E aí, a partir daí, eu também argumento quais são os conteúdos dos processos metacognitivos e por que processos mnemônicos per se, sozinhos, não apresentam condições de acuraça suficientes para que a gente avalie a acuraça da memória. então, por isso que os dois processos têm que estar juntos para a gente avaliar a acuraça da memória. E aí, eu acho que é isso. Não sei como... já. Certo, José, eu agradeço pela apresentação. Abro agora para perguntas e respostas, caso o chat tenha alguma pergunta. eu tenho uma pergunta, mas ela é bem iniciante. Quando você estava falando sobre alguns doenças, por exemplo, Alzheimer, e eu gostaria de saber qual é a relação que isso teria com a metacognição, porque pela tua apresentação a metacognição seria sensação. Então, em que medida algumas doenças psicológicas que alteram a tua percepção e sensação, elas não influenciariam nesse critério de metacognição com a memória episódica? Ok, obrigado pela pergunta. Eu devo ter passado muito rápido e infelizmente não dei exemplo, porque eu estava com medo do tempo estourar. mas é o seguinte, a metacognição ela produz essa sensação de que o que você está aparecendo na sua cabeça é uma memória, então ela avalia aquilo que está sendo produzido e a avaliação é memória, digamos assim. A minha argumentação é de que esses processos metacognitivos estão sistematicamente conectados com a produção da memória em si, não só porque quando a gente se lembra normalmente a gente está a gente tem essa sensação de que a gente está se lembrando mas também porque quando você tem casos clínicos de falha de memória como esses tipos de demência que eu mencionei a síndrome de Korsakov ou Alzheimer casos de amnésia provocadas por acidentes vasculares cerebrais etc. você também tem uma falha muito sistemática de avaliação de memória então o que acontece é que não só a pessoa deixa de se lembrar do seu passado digamos assim a maior parte das memórias são perdidas mas também ela tem muita coisa que aparece na mente delas elas falam assim me lembro que aconteceu tal e tal coisa só que essa coisa nunca aconteceu então ela está tendo uma falha de avaliação do processo de produção e ela está considerando como memória coisas que não são memórias e isso é muito sistemático na síndrome de Korsakov que eu acho que foi a primeira síndrome em que esses casos de confabulação de memória começaram a ser estudados o paciente está ali no hospital internado sei lá 30 dias e eles perguntam o que aconteceu ontem na sua vida e o paciente vai dizer ontem eu corri caminhei tem um que fala que venceu a maratona então ele está considerando como memória claro que dá para discutir um monte de coisa sobre esse caso da síndrome de Korsakov mas ele está considerando coisa como memória sistematicamente aquilo que não é memória então é por isso que se a gente separa o que está sendo considerado a sensação de memória da memória do conteúdo por si a gente tem dificuldade de estabelecer se uma memória é acurada ou não mas obrigado pela pergunta não sei se eu respondi sua pergunta mas obrigado respondeu muito bem agradeço se não tivermos mais perguntas agora eu passo para o próximo apresentador para o próximo